O mais escutado da moçada, DJ Alberto Pra cima! Pra cima! Quem mandou chamar? Já se arrependeu Fudeu, leões da tufé apareceu Quem mandou chamar? Já se arrependeu Fudeu, leões da tufé apareceu Eu quero ouvir vocês cantando comigo assim, ó Fala de zoológico, vai tomar no cu Eu sou leão, já tu fico essa mão de urugu Aqui, aqui do Nordeste o nosso leão é rei A tucê queimando em pau do cu A seara gay Agora eu quero ver todo mundo gritando ali, ó A seara gay, é gay, é gay 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 Quero ouvir vocês cantando comigo assim, ó Fala de zoológico, vai tomar no cu Eu sou leão, já tu fico essa mão de urugu Aqui, aqui do Nordeste o nosso leão é rei A tucê queimando em pau do cu A seara gay Agora eu quero ver todo mundo gritando ali, ó A seara gay, é gay, é gay O mais escutado da moçada A seara gay, é gay, é gay Porra de zoológico, vai tomar no cu O caçador de louco, é o meu leão azul Porque no Pará, o meu leão é rei O doente comanda, pau do cu da ouro gay A seara gay, é gay, é gay, é gay É na cu, vai torcer por pai santo O remo quem manda, ei DJ Alberto O remo quem manda, ei Borra de zoológico, vai tomar no cu O castador de louco, é o meu leão azul Porque no Pará, o meu leão é rei O doente comanda, alto puta ou roguei Terror é gay, é gay, é gay 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 O remo quem manda, ei Puta que pariu a honra, quem que vai correr? O remo quem manda, ei Puta que pariu a honra, quem que vai correr? É na cu, é na cu, vai torcer com o pai santo O remo te manda, ei O remo te manda, ei O remo te manda, ei